Em relação àquele dia, 25 de janeiro, quando rompe a barragem em Brumadinho, imediatamente aqui na sala de imprensa da Polícia Militar, já fomos acionados a PM, recebendo ligações via telefone, e já começamos a acompanhar dos nossos televisores aqui alguns resgates, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da própria Polícia Militar, através do nosso Pegasus, dos nossos helicópteros, contribuindo imediatamente. Além das informações de policiais, como estamos presentes nos 853 municípios, lá não é diferente. Então muitos dos nossos policiais imediatamente começaram a prestar socorro, principalmente aqueles que lá trabalham. Foi uma ação realmente muito vultuosa. Naquele mesmo dia participei junto com as equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, na montagem do SCO, que mexe com toda essa parte de controle de operações. Foi importante, dali, começamos a medir uma série de boletins à imprensa. A Polícia Militar teve um trabalho importantíssimo e hercúleo, no sentido de fazer com que toda a área fosse cercada, além do apoio ao Corpo de Bombeiros com as nossas aeronaves, toda a área cercada, varrida, para procurar possíveis sobreviventes que poderiam ter entrado à mata, como também apoiar para que ninguém entrasse no que chamamos de zona quente. E assim permanecermos durante mais de 30 dias com um efetivo maximizado de mais de mil policiais militares dia, algo que realmente não tínhamos precedentes em Minas Gerais. Essa congruência entre os órgãos, as missões, sobretudo a Polícia Militar, de proteção ao trabalho do Corpo de Bombeiros, de evacuação de algumas áreas, de possibilidade de alguns rompimentos, novos rompimentos, foi realmente uma ação importantíssima do Estado. Essa transversalidade entre as agências envolvidas, com certeza, minimizou o dano daquela população que sofreu tanto.